Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, como vocês viram aí no título No título, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a Mel ganhou Assim, os presentes que a Mel ganhou lá no Rio de Janeiro Ela voltou hoje de viagem, tô gravando esse vídeo logo, assim que ela está ao pré-pré-escola Hoje é minha folga, segunda-feira, vou librar esse vídeo hoje ainda Então ela voltou hoje e já vou gravar pra vocês antes de guardar as coisas Ela ficou lá no Rio desde o dia 19, hoje é dia 1º, dia 2 Ela ficou uns 10 dias lá, né? Então, aí eu falei pra ele que ela tava fazendo algumas coisas e tudo mais Aí ela ganhou várias roupinhas, que eu achei bem fofa, por sinal Então eu falei, ah, vou gravar pro pessoal ver e vou postar no canal Então a Mel já chegou, eu vou gravando stories pra vocês no Instagram depois Sabrina Modesto Oficial e o Gu já chegou Os dois estão na escola, tá bom? Ai, meu cabelo tá uó, vai lá assim mesmo Bom, eu vou... não dá pra assim... eu vou pegar o que vinha aqui na frente, tá? Aí depois vocês veem Acho que tem algumas coisas que ela também ganhou da priminha dela Que era da priminha dela que não serve mais, então eu não sei o que é novo e o que não é Mas isso aí eu vou vendo, acho que dá pra saber Bom, ganhei essa blusinha aqui, ó Tá vendo? Número 3 Camela é pequenininha, né? A prima dela é maior Esse aqui eu acho que era da priminha dela Hum, cheirinho bom esse aqui Ganhou esse daqui também, que eu também acho que era da priminha Mas olha, tá bem novinho Vestidinho Esse daqui é novo Dá pra sentir que é novo Olha a estampa 6 anos É grandinho, mas é novo Estampa bem florida Esse daqui também eu achei muito bonita a estampa Também é novo Olha essa estampa, gente De melancia Bem menininha, né? Bem criancinha Eu gostei Aí teve esse moletom aqui também Que é novo Que é pra ela usar pra ir pra escola Tá vendo? Estampa Com capuz E o capuz ainda tem orelhinha Olha que gracinha Muito fofo, né? Ganhou também esse arquinho Que tava aqui dentro da bolsa dela Ganhou essa calça jeans E ganhou mais uma que tá no corpo dela Que ela já veio com a calça Que ela tava tão bonitinha E arrumada Que eu só fiz uma trancinha no cabelo dela Dei café da manhã E ela foi pra escola com a calça Então ela ganhou Essa calça jeans Que ela tava sem nenhuma Nenhuma mesmo pra sair E a outra que ela tá no corpo Então foram duas calças jeans Esse shortinho Também é novo Mas olha que gracinha Tem até um cintinho pra amarrar Esse shortinho aqui Eu lembro que ele era conjunto Não sei se é conjunto Dessa primeira que eu peguei Não Acho que não Não, acho que não Mas eu lembro que ela falou Que era um conjunto isso daqui Mas vai aparecer aqui Vamos ver Esse aqui também Eu acho que é conjunto desse aqui Um não Alfabeto Não, acho que não Um Aí tem mais esse moletom Esse aqui eu acho que era da priminha dela Mas como eu disse A priminha dela é pequena, né Número dois Que aqui é bem mais frio que lá, né Tá vendo Calça Ah, esse aqui tá até com a etiqueta Foi comprado na Renner Número quatro Tá vendo Essa Eu lembro que eram duas calças O Gu também ganhou Essa blusa aqui é pro Gu Tá vendo A camiseta que fala, né Da Supercol Palomino Palomino Não conheço Palomino Deveu também esse kit de calcinha Eu fiquei tipo Nossa Aqui eu compro Seis calcinhas por dez reais Mas na Renner Foi dezenove e noventa Não, na C&A Três calcinhas por dezenove e noventa Queria ver a qualidade Porque deve ser muito boa Por ser esse valor Pra ser esse valor Mas tipo Valor é o de menos, né O que importa é o presente Mas assim É que eu Pra mim é puxado Deixa eu ver O que mais que tem aqui Calma aí Que eu vou Tem mais coisa Bom Eu achei esse shortinho aqui Olha a estampa, gente Que graça Mas é que ele tinha me mandado um vídeo Com tudo em cima de uma cama Eu lembro que tinha bem mais coisa em cima da cama Ou eu tô enganada Mas tá ótimo Ótimo, ótimo, ótimo A Mel tava A Mel tava muito sem roupa pra sair Por exemplo Ah, vai pra um lugar legal A Mel de uma calça jeans Ela tava sem Aí agora já tá Bem abastecida, né Então Uma calça jeans Três shortinho Quatro, né Essa aqui também é bem socialzinho Pra sair Uma gracinha Muito menininha Esse shortinho Pra gente imaginar Amarrar É que eu lembro que ela tinha falado Conjuntinho Mas Eu acho que eles confundem Onde é de falar, sabe Um, dois, três, quatro Shortinho Ah, tem uma blusinha aqui, ó Peraí Só um minuto Que eu fui trocar Eu fui trocar ela hoje de manhã Aí eu ia colocar Eu acho que ela é É esse aqui que é o conjuntinho, tá vendo É que eu vejo Tem que lavar, tá sujinho Mas foi novo Esse daqui Cadê o Melancia? O da Melancia? Será? Que eu acho que é, né É assim Olha que graça Melancia aqui Esse aqui é amarelo Pra combinar com a blusa, né E a blusa também de Melancia Bem fofo, né Então é isso Quatro shorts Duas Outra blusinha Esse vestido aqui também Muito fofo Bem gostoso O paninho Tá vendo? E a calcinha Fora Não vou ficar mostrando calcinha aqui, né Mas foram as que eu já mandei Veio mais essas daqui também Então é isso, pessoal Vou começar pra vocês mesmo Que eu achei bem diferentão, né Porque assim Eu não sou de comprar muita roupa pra Mel Coloridona e tal E é bonito, né Umas cores bem bonitas Chamativas Pra criança, né Que alegra Então Eu quis compartilhar Com vocês E mais tarde Eu vou buscar ela na escola E meio dia Eu vou buscar o Gu Hoje me afoga Eu vou descansar um pouquinho Vou guardar essas coisas E Depois eu vou buscar Vou descansar Vou guardar as coisas Vou buscar o Gu Vou voltar a limpar a casa E mais tarde Eu vou buscar a Mel Porque eu acho que eu vou buscar a Lapé E eu falei, né Que o Leandro foi Levar a Mel na escola Junto com meu pai Que ele queria ver a Mel Entrando na escola e tal Muita gente vai perguntar Ai, Sabrina Qual a próxima vez Que a Mel vai pro Rio de Janeiro Agora eu não sei, tá Eu não sei, mas É super de boa Quando ela fica lá Ela gosta de ir pra lá Ela tá falando Ai, ela é muito nova Eu não deixaria Que não sei o que lá Mas ela gosta de lá Ela é muito bem tratada lá É Pela avó Pelo pai Por todo mundo Então não tem por que Eu não deixar ela ir pra lá E ela gosta muito Como eu disse Então Basicamente é isso Conforme as novidades Foram acontecendo Eu vou falando com vocês Aproveitar meu dia de folga Né Segunda-feira Pedi pra trocar minha folga Pra segunda-feira Porque era de quarta Segunda-feira é melhor Porque a gente tem uma Assim A gente tem uma folga por semana E um domingo no mês Então se eu folgar na segunda-feira Vamos supor que Semana que vem Eu folgo e domingo Então eu folgo domingo E folgo segunda Fico em casa dois dias seguidos Então é melhor Então a gente vai fazer um rodízio Da segunda-feira Que todo mundo quer a segunda-feira No outro dia Foi a mocinha Que tava Outra mocinha Que tava de segunda-feira Eu tava de quarta Eu troquei com ela Agora ela tá de quarta Eu tô de segunda E No próximo mês Tem mais uma menina da manhã Pra fazer o rodízio também Depois volta Vai um mês cada um Folgando de segunda-feira Quem tem preferência Porque não é todo mundo Que tem preferência Mas se a gente for analisar Por esse lado é bom Então é isso Pessoal Desculpa o sumiço Mas pelo menos eu gravei aqui Apareci Mostrei pra vocês as roupinhas Deixa aqui embaixo Se eu tiver comentário É quase certeza que eu não tenho Mas se eu não tiver Me segue lá no meu Instagram Pra gente conversar lá pelo Instagram O que você achou das roupinhas Eu particularmente Gostei muito Elas tem muito bom gosto Muito bom gosto mesmo E é isso Então Tô enrolando demais já É que eu tô falando aqui Pra vocês ficarem mais tempo no vídeo E tal Mas não é todo mundo que fica Então é isso Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Não esqueça de deixar seu like aqui Se inscrever no canal Se você não for inscrito Assistir os vídeos antigos do canal E eu supongo que a gente vai se ajeitando Vai colocando as coisas no lugar Pra poder voltar com a rotina de vídeo Porque pra mim também é importante Porque aqui também é meu trabalho Mas se eu trabalho fora Aqui também é meu trabalho Eu tiro renda daqui também Então um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau